Beleza, minha gente, agora vou entrar na casa do Coronel Marcolino. Estamos aqui em Paz de Irerê. Olha só, essa casa aqui, ela é histórica, porque aqui morava o Coronel Marcolino. Aquele da música do Luz Gonzaga. Coronel Marcolino tinha oito boizeburos. Uma casinha, uma varanda que dava para o norte e para o sul. E aqui também, de vez em quando aparecia o Virgulino Ferreira, popular Lampião. Não é isso? É só o Adelmo aqui, essa casa. Como é o nome do senhor? É Adelmo. Adelmo. Seu Adelmo, o senhor é o que aqui, pessoal? Aqui é a família. Família, né? É uma família só, Paz de Irerê. Paz de Irerê, né? Então, a gente vai pedir licença aqui para dar uma gentridade aqui, né? Vai entrar. Olha só, minha gente. Casa do Coronel Marcolino. A gente vai treinar aqui, ó. Está um pouco escuro, mas dá para filmar. Olha, o popular Virgulino Ferreira Lampião, ele se hospedava aqui, ó. A mesa antiga, você que está acusando. Não é só a mesa, as cadeiras não. Essa mesa aqui é onde o Coronel Marcolino jogava cartas com o Lampião. Está vendo, ó. É uma mesa toda no cedro. As cadeiras. Está vendo, ó. Vou passar aqui um pouquinho para vocês. A cadeira aqui, ó. Tudo isso é antigo. Aqui, né? Está na cozinha da casa do Coronel Marcolino, ó. A madeira toda original ainda. Aqui está bem conservado. Ao contrário do casarão do Marjor Floro, que está em ruína. Aqui está tudo conservado. Eu era casado com a filha do Marjor. E por aqui, galera, quando a polícia chegava, o Lampião... Corria por aqui, ó. Está vendo? Corria assim para o buraco, assim, né? É. Aqui é a mesa que ele jogava baralho, ó. Ele foi ferido, se tratou aqui um bom tempo. O Lampião. E ele ficava escondido aqui. Ele é muito amigo do Coronel Marcolino. E também do Coronel Zé Pereira, que precisa. Da Raguari, da ele. Eu estou mostrando para vocês a madeira, ó. E aqui também estão o senhor Adelmo, né? Que também é familiar. É a vida dele. É, o senhor, o que dele é? Assim, do Coronel Marcolino. Aqui é uma família só. Família só, né? É. Você é de Niso, ou é o quê? Sua família é de Niso, ou é... É de Anta, agora minha mãe é Florentina, né? Ah, família Anta, né? É. Dos Antas? Que era uma família tradicional aqui, né? Na Paraíba, né? E aí, minha senhora, como é o seu nome? É Kitero Antas. Kitero Anta? É o seu primadil. Prima dele, né? Certo. Aqui eu fiz essa divisão, mas aqui era uma sala de janta só. De onde esse rabalho? Eu não sei não, Kitero. É Pernambuco. Tá de fora. Pernambuco. 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 Bora se aproximar um pouquinho, posso... Vai chegar aqui um pouquinho, não? Bora. A gente aqui está na cozinha, ó. As portas largas, tá vendo? É, as portas largas ainda. Fogo de lenha. Olha aí, o fogão de lenha. Aqui está como na década de 30. Bem aqui, ó, está o muro. Por aqui, Lampião Corri, ó. Saia do outro lado. O pessoal dizia, ele se encantou. Mas ele correu por aqui, não era... Adelma. A gente está aqui no fundo da casa do coronel Marcolino. Acabou com o Marcolino. É, acabou com o Marcolino, tinha oito, Boizebu. Olha a casa dele. Galera, mais um vídeo do canal Por Aí, Pelo Sertão. A gente pede que você se inscreva. Porque a gente está sempre levando cultura e informação. A gente foi bem recebido pelo meu amigo Adel, Dani Quitéria. Quero desejar um forte abraço a vocês. A gente é santo do Egito, Pernambuco. Não falta gente não, Pernambuco. É pena que a casa grande caiu, né? Agora vamos fazer o retorno aqui, por dentro da casa do coronel Marcolino. Olha a lagoa dessas portas. Os amazentou, amortou a ilha. A ita. Amorto a ilha ali. Olha lá, gente. Maravilha, não é? Construção tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Era o mais falado aqui, era o Caboclo Marcolino. O Caboclo Marcolino, minha gente, ele era o mais falado aqui de... Passa de Lerê. Agora tem um primo ali que conta toda a história, diria. Conta tudo. E ele está em casa. Olha as portas largas, as fechaduras. Aqui é madeira de cedo, né? É, se puder. Olha lá, lá em cima, ali é a arueira braba. Ali com o pino não dá não, dá mais volta. É, não cai nada. Não é? Só que eu fiz de uma pena, ele se metei, ó. Ele se mete em cima do tijolo, ó. Eles pizaram tudo assim, né? Eu tirei assim pra ter pra casa. Pizaram tudo de tijolo lá. Olha, Jalinho. Isso daqui, ó. É do piso original, né, Renan? Original dela, era assim. Toda, aí eu fiz... É aquele... É doidíssimo, se se metei. Feito ladrilhos. É, piso ladrilhos. Um pouquinho originalidade. Deixa eu abrir aqui a porta, né, Adelmo. O túnel era aqui, ó. Quando secava o caboclo Marcolino, ele entrava aqui, saia lá na última casa do irmão dele. Tinha um túnel. É. Olha, galera. A gente vai abrir aqui a porta. O coronel Marcolino, ele... Ele tinha feito o túnel. Ele saia lá no final da rua. Então, assim, no momento de apuro, ele saia do outro lado da rua. Ele, Lampião. Aí o pessoal dizia, não, rapaz. Lampião se encantou. Não. Ele saia por esse túnel aqui. Tem um túnel aqui, ó. Tá fechado, mas... A gente vê que o piso é original. Olha só a largura das portas. Então, ele tava acreditado. Não, Lampião se encantava. Ele entrava por aqui, né, Adelmo? É, velho. Entrava por aqui, ó. Isso é do outro lado da rua. Quando ele saia por aqui, saia. Quando saia, saia lá pelo fundo da casa, né? Olha, tem um sótão lá em cima. Um sótão antigo, ó. Madeira. Madeira antiga. Muito bom, galera. Só pra gente, né? Ó, passa direito. Lugar histórico. Aqui na década de 30, na Revolta da Princesa, o coronel Marcolino, junto com o Zé Pereira, tiveram um papel importante. A gente vai saindo aqui pra fora. Está no termo da reportagem. O canal por aí pelo sertão. Olha só. Deixa eu ver. Ferrolho, ó. Segundo, essa aqui era na trave e no ferrulho, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só a trava aqui, ó. Pra derrubar essa madeira aqui, tem que ser um... Dez homens. Essa casa foi derrubada ainda, pra pegar o caboclo Marcolino. Derrubaram a freta todinha. Na década de 30 aqui, eu comecei com o Sardão, né, Sardão? A casa foi derrubada, né? Foi derrubada a freta. Gente, foi três famílias que destacou aqui, nesse lugar. Os Andras, os Diniz e os... Marcolino, né? Pessoa do Marcolino. Acabou com o Marcolino Pereira. É. Major Floro. Major Floro era o nosso. Não brigava nada. Agora o gerro dele, acabou com o Marcolino, né? Levou lá em fogo, matou o Júlio direito. Não, a festa de triunfo. Agora, galera, eu vou sair aqui pra fora. Vou mostrar aqui a fachada. Do irmão dele. Aquela casona grande era do irmão dele. Um fazia uma coisa, o outro fazia. Saia por debaixo dessas outras tudinhas e saia na última. Feito tudo. É, lá embaixo tem um túnel, saia lá na frente, né? Entrava aqui e saia na última. Galera, eu tô aqui do lado de fora. A gente tá no final da reportagem. Vamos deixando aqui a gentileza do meu amigo Adelmo. Passe de Rerê, né? Passe de Rerê. Passe de Rerê. Galera, estivemos aqui. Local histórico. Casa do Coronel Marcolino. Aqui Lampião se escondia aqui. E também na década de 30, na Revolta do Princesa, esse lugar teve um papel de destaque. Mais um vídeo do Canal Porei do Sertão. Galera, forte abraço.